Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, o Didi que arrebenta na pista Pessoas melhores Ela senta pra não machucar, ela quica pra não machucar A essa buceta com força no saco de piloto usa o polar Ela senta pra não machucar, ela quica pra não machucar A essa buceta com força no saco de piloto usa o polar Don't bank, let it sun, by, the sun Don't bank, let it sun, by, the sun Don't bank, let it sun, by, let it sun And one disability Ela senta pra não machucar Ela quica pra não machucar A essa buceta com força no saco de piloto uso polar Ela senta pra não machucar Ela quica pra não machucar A essa buceta com força no saco de piloto uso polar Don't bank, let's sonne, type, let's sonne Don't bank, let's sonne, type, let's sonne Don't bank, let's sonne Piloto dele Piloto dele Piloto dele Piloto Patro Pin Piloto 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 Bota, 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 bota Bota, 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 bota pra sentar na pico Bota, 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 b Puta vai, puta vem, puta vai, puta vem, puta Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota pra sentar a bí Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota pra sentar a bí Bota, bota, bota 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 Agora ela entra toda assim Puta vai, puta vem, puta vai, puta vem Puta vai, puta vem, puta vai, puta vem Puta vai, puta vem Puta vai, puta vem Tuta voz, tuta vem, tuta voz, tuta vem, tuta Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, tem que viver ou ver porra Tem que viver ou ver porra Tem que viver ou ver porra Joga a buceta na vara, vai e taca a buceta na vara Eu deixo ela de barriga Joga a buceta na vara, vai e taca a buceta na vara Joga a buceta na vara, vai e taca a buceta na vara Eu deixo ela de barriga Eu deixo ela de barriga Sucessada, sucessada, sucessa que se batou Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, tem que viver ou ver porra Tem que viver ou ver porra Joga a buceta na vara, vai e taca a buceta na vara Eu deixo ela de barriga Eu deixo ela de barriga Joga a buceta na vara, vai e taca a buceta na vara Joga a buceta na vara, vai e taca a buceta na vara Eu deixo ela de barriga Eu deixo ela de barriga Sucessada, sucessada, sucesso que se batou Se você solta, se você solta, se você que se bate o pau